Minis.car Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos na 17ª edição do quadro Coleções de Miniaturas É muito top galera E hoje o quadro é com o Breno da Cidade de São Paulo Da Cidade de São Paulo Hoje eu estou bem como sempre, graças a Deus Vocês sabem que aqui, se não tiver uma pequena atrapalhadinha, umas confusãozinhas Não é eu que vos falo É meus queridos, é uma beleza Galera, se vocês quiserem participar desse quadro Coleções é muito fácil Vai lá na playlist, assiste os vídeos aí, ver como o pessoal está gravando, pega o exemplo Em alguns vídeos desses quadros Eu também comento como faz para gravar Então é bem simples galera, estou correndo e aí Só sai alegria Eita, vou para vocês terem um sal da minha cara Mas tudo bem, tudo bem Um dia vocês vão virar youtuber, eu que vou tirar essa aula da cara de vocês Tá achando que é fácil Você tem a raulosa atrapalhada aqui Vai normal né E aqui a gente deixa meio que ao vivo, então eu não corrijo não Errou Se deu mal, vai sair no vídeo Mas tá bom meus queridos Vamos lá para esse quadro que está muito bacana O Breno vai estar mostrando a coleção dele De viaturas Bacana pra caramba Espero que vocês curtem E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fiquem com o vídeo Beleza, hoje eu vou mostrar minha coleção de carros da polícia Essa é minha primeira miniatura É um fusca da polícia rodoviária Olha que top Ó Abre o capô, né Igual que eu te falei no outro vídeo Que eu não sei minha coleção de fuscas Eita Olha lá Ele abre o capô Abre as portinhas E é isso É o próximo fusca que eu vou mostrar para vocês é da polícia rodoviária Olha Olha que top, ó Muito monstro Ó, ó Ele abre aqui as portinhas Ó Olha 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 E olha E olha Tô mostrando rápido Porque Eu já tinha mostrado na minha coleção de fusca, né Esses aí Bem devagarzinho Agora eu tô mostrando rápido Porque o último que eu vou mostrar Vou mostrar bem detalhado Ó Esse daqui é o fusca que você me deu no sorteio Ele abre as portinhas Igual que você falou E tem flexão E tem a sirenezinha Agora o último E o quarto da carro da polícia É o Ford Contrary Polícia Interceptor Ó Ele é da Ford Esse é meu novo na minha coleção Ele abre a porta Ó Vou te mostrar bem detalhado Ele abre a porta Tem farol Tem a Tem aqui a marca da Ford Ele é muito bem detalhado Ele abre as portinhas Dá pra entender que tá escrito aqui? Acho que não, né A roda dele, olha Muito legal Aqui a traseira Bonitinha Aqui a lateral de novo E aqui A frente Aqui é o teto Agora eu vou mostrar pra você Aqui por dentro Ó Ali o volante Não sei se dá pra enxergar muito bem Ó Olha que bonitinho Vamos ver do outro lado Vamos ver do outro lado O volante principalmente nas épocas antigas Os volantes ficavam no lado esquerdo, né Acho que eu tô enganada Direita, direita, direita Pra você aí tá tipo como o esquerdo, né Aí? Ou não? Eu não sei Mas eu acho que é direita ou esquerdo Eu vou chutar que é Eita 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 Olha que bonita Muito bonitinha, né É do lado esquerdo Caraca, olha Do lado esquerdo Nas épocas antigas Na época do meu vô Era o Fusca, né Principalmente Agora mudou pra tipo Lamborghini da polícia Camaro Jeep Esse que também era da época do meu vô também Só que primeiro veio o Fusca Que aí depois foi esse aqui Entendeu aí, Leandro? Entendeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo E eu mostrei bem detalhada essa miniatura Que ela abre as portas, né Olha as rodas Acho que eu esqueci de mostrar as rodas Foi isso Aqui 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 E aqui Esse foi o vídeo, Leandro Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa eu colocar aqui As miniaturas Espero que você tenha gostado desse vídeo, Leandro Aqui tem os carros da polícia Igual que você viu aí Então, falou Fui E tchau Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau.